Alain Kardec Mensagem viva de Jesus A tua obra é luz divina Nos ilumina e nos conduz Glória Kardec, glória, glória O mestre amou do marco na história Kardec deu a humanidade a prova da imortalidade E levantou o véu das grandes leis do céu Kardec é a nossa neta Está traçada em linha reta Fazer com o Senhor Cantar no mundo superior Fies ao sublimo ideal Prometemos a espiritualidade Viver a divina verdade E defendê-la com amor total Fies ao sublimo ideal Prometemos a espiritualidade Viver a divina verdade E defendê-la com amor total Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.